Ah, eu acho que mais some hein! Vou tentar enrolar eles pra cá. Nossa! Oh! Ela flechou! Hahahaha! Ela flechou pro Rediachando! Ai, caralho! Ela flechou pro Rediachando que você ia pra lá! Ai, que de f***! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Pelo menos eles não fizeram nada, velho! Óbvio que eu pensei nisso, né?